Fala galera, beleza? Hoje o vídeo vai ser sobre como você está substituindo os amortecedores traseiros do Palio. É um procedimento bem fácil de você estar fazendo, totalmente diferente dos dianteiros. Dá para você fazer tranquilamente aí na sua casa, beleza? Bom galera, primeira coisa aqui, tirar essa moldura aqui do amortecedor. Só desrosquear aqui, ó. Lá sai. E agora a gente vai afrouxar esse parafuso aqui, ó. Tanto do lado do motorista, como do lado do passageiro. Bom, aqui você vai usar uma chave 19. Eu vou estar usando uma Torx T40. Aqui em cima, ó. Para travar. Depois aqui que afrouxou o parafuso aqui, agora a gente vai estar retirando a roda. Bom galera, depois que você tirou a roda aqui, ó. Agora a gente vai tirar o parafuso. Você vai ter que pôr uma chave aqui e outra aqui atrás. Uma para travar e para desrosquear. Tirou o parafuso aqui, agora você vai lá na parte de cima para tirar o resto da rosca lá. Bom, tirou o parafuso aqui, ó. Agora é só vir lá por baixo e retirar ele. Aqui, ó. Aqui ele já está solto. Aí você vem aqui só puxar, puxar para baixo que ele sai. Aqui do amortecedor velho, ó. Você vai retirar essa roela grande aqui. A única coisa que você vai usar, tá? Dele. Aqui, ó. Vamos tirar aquela borracha lá em cima também. Tá? Aquele coxinhozinho. Aqui o coxinho, tá? Que ficou lá. Esse daqui também é o correto, é você estar trocando ele. Você só vai aproveitar essa parte de metal aqui, ó. Tira, tira e vai pôr no novo. Certo? Aqui o amortecedor novo. Colocando aqui, ó. A coifa e o batente. Vem esse kitzinho aqui. É isso para você colocar aqui, ó. Você abre aqui, ó. Puxa a boca aqui, ó, galera. Dá uma largada. Você alarga ela e coloca aqui, ó. Entra tranquilo. Vai dar umas bombadas aqui no amortecedor. Bom, galera. Depois de montado aí, ó. Essa ruela aqui, ó. Ela vem até aqui embaixo, tá? Ela não para aqui em cima. Ela vem aqui, ó. Às vezes entra com um pouco de dificuldade aí. Mas ela vem aqui, ó. Nessa limitação aqui, ó. Tá? E agora, depois de montado todo o amortecedor. Agora é só instalar ele. Bom, galera. Você encaixou aí, ó. Aí agora você vai prender ele lá em cima primeiro. Ok? Vai passar o parafuso lá. Se a ponta da haste aqui, ó. Não aparecer aqui. Você vai lá no macaco, ó. Você vai aqui no macaco, ó. Que tá fazendo o suporte aqui. E eleva mais ele. Pra empurrar o amortecedor aí pra cima. Ok? Pra isso que é esse macaco aí. Pra não deixar a suspensão cair aí, ó. Toda pra baixo. E se você precisar aí manipular ele aí. Pôr mais pra cima pra baixo. Você utiliza o macaco aqui embaixo. Ok? Então eu vou pôr... Pôr mais pra cima aí. Pra aparecer a haste lá. Ok? Apareceu a haste aí. Você vem com essa ruela aqui, ó. Ela é essa parte pra cima. Baixou. Bom, galera. O aperto final aqui. Você só vai dar quando a roda estiver no chão. Beleza? Bom, galera. Agora a gente vai tá colocando o parafuso aqui. Se você tiver alguma dificuldade aí pra colocar. Você vai controlando aqui pelo... Pelo macaco. Certo? Pra chegar aqui na posição correta. Colocar o parafuso. Agora eu vou colocar o parafuso invertido, tá? No caso do escapamento aqui, ó. Eu vou colocar ele invertido. Certo? Bom, galera. Amortecedor aqui preso. Certo? Certo? Agora vamos tirar aqui. Vamos tá colocando a roda. Depois tirar o macaco. E vamos tá apertando lá em cima. Beleza? Bom, galera. Com o carro aí no chão, ó. Agora fazer o aperto aqui. Bom, galera. Aí finalizado. Instalado aí o amortecedor. Aí agora tudo o que você fez aqui desse lado. Vou fazer aqui. Beleza? Bom, galera. Espero aí que vocês tenham gostado aí do vídeo. Gostou? Deixa aquele like. Se inscreve no canal. E até o próximo. Falou! Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri